Neste mês de julho, uma das instituições sociais mais importantes do Rio Grande do Norte comemora 29 anos. É a Casa Durval Paiva, que apoia crianças e adolescentes no tratamento contra o câncer. A casa, que nasceu da experiência de uma família potiguar, que viu o filho enfrentar o câncer, realiza hoje um trabalho de excelência. Tudo começou em 1995, quando o Fernando Paiva, ainda criança, enfrentou um câncer nos olhos. A família venceu a batalha e, a partir daí, fez da causa um motivo de vida. São muitas histórias, muitas vitórias, algumas perdas também, porque isso faz parte da vida, mas aqui, sobretudo, na Casa Durval Paiva, nós celebramos a vida. E vem uma emoção muito grande. Tudo isso começou lá atrás, quando eu tive um câncer na retina e inspirou a minha família a fundar a Casa Durval Paiva. E hoje, a instituição impacta a vida de tantas crianças e famílias do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sobretudo, que tenham fé, que acreditem. Hoje em dia, cada vez mais, a medicina avança. O câncer não é uma sentença de morte. Existem várias formas de se acompanhar, de se tratar, de fazer esse tratamento da forma mais digna possível. E que nós, aqui da Casa Durval Paiva, estamos para realmente fazer essa diferença. Hilder é o pai de Fernando. Ele é o presidente da instituição e lembra do início do trabalho, lá em 1995, quando seu pai doou a primeira casa para formar o que hoje é a Durval Paiva. Olhar para trás e dizer, valeu a pena, podia ter feito mais. Eu acho que a gente teve muitas oportunidades, a gente construiu muita coisa, mas podia ter tido mais. Porque a casuística aumenta cada ano, em cima da base populacional. A gente precisa ter a sociedade consciente de que ela tem que ser partícipe disso, ajudar. As autoridades precisam participar, não se omitirem. Por exemplo, campanha de diagnóstico precoce no Brasil, quem faz é o terceiro setor. É obrigação do Estado, o Estado que eu digo nas suas diversas esferas, federal, estadual, municipal, para que a sociedade possa trazer seu filho mais cedo. Nesses 29 anos, a instituição cresceu e tomou dimensões que servem de exemplo para o país todo. Hoje, são 92 colaboradores, além dos voluntários. Sueli é uma das fundadoras. Na comemoração dos 29 anos, ela recorda de momentos marcantes. A gente tem que ficar bem gratificada, porque não foi fácil o início, como todo início não é fácil. Mas era uma luta que nós tínhamos que enfrentar. E nós começamos, quatro pessoas, e fazíamos tudo. Era uma casa antiga. Hoje, chegamos a cinco casas, como você pode ver. Mas foi muito difícil, muito difícil. Mas a sociedade, que nós temos muito o que agradecer, abraçou a causa junto conosco. Senão, nós não chegaríamos onde chegamos. Nessas quase três décadas, a casa já ajudou milhares de pacientes e famílias que passam a enfrentar o câncer infanto-juvenil. Uma batalha que fica menos complicada com a ajuda de um time fundamental, os voluntários. Ricardo Tinoco é artista plástico e, desde 2007, realiza oficinas e aulas de desenho na instituição. Segundo ele, o trabalho voluntário é algo que ajuda não só os pacientes. Quem se doa também sente uma transformação pessoal. Tive o conhecimento da casa aqui através do meu irmão, que fazia um trabalho voluntário como fotógrafo. Em outra instituição. E eu vim para cá e ofereci essa questão do desenho. Implantamos, deu certo. Vinha todos nos horários da tarde, duas vezes na semana. Fazia esse trabalho com as professoras. E eu descobri que no final de semana aqui tinha muito criança que ficava em tratamento na casa e ficava ansiosa. Então nós implantamos também no final de semana para fazer esse trabalho com elas. Um caminho que a gente tem como servos de Deus, né? Eu vim para cá com essa missão e o pessoal disse, Seu trabalho é maravilhoso. Não é trabalho, é missão. Você recebeu esse dom e eu tenho que implantar isso para ajudar os outros que precisam. E nesses 29 anos, o trabalho da Casa Durval Paiva não para. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado foram cerca de 27 mil atendimentos nas áreas de saúde, educação e educação profissionalizante. Atualmente são 20 mil doadores que ajudam o serviço da casa a continuar. Afinal de contas, são muitas crianças e adolescentes de todo o Rio Grande do Norte que precisam desse trabalho fundamental. E é com a continuidade do trabalho que casos como o do Ronald podem ter um final feliz. O garoto, hoje com 12 anos, teve ainda bebê o diagnóstico de anemia falciforme. Uma doença que afeta o sangue. Dona Edneide, avó do Ronald, conta que a notícia da doença pegou a família de surpresa, causando muito medo e angústia. Um pouco medo, mas muita fé, muita esperança e deu certo, né? A gente tem que correr, a gente tem que enfrentar, né? Então a gente estava bem preparado para enfrentar, porque antes de ser descoberto o certo, a gente já tinha feito muita pesquisa, a mãe dele já tinha pesquisado muito. Então a gente já estava mais ou menos preparado. Na Durval Paiva, o Ronald encontrou, além do tratamento, momentos de descontração e alegria. Um deles ocorre nas aulas de piano. É ótimo, eu sinto muito apoiado aqui na casa, é muito legal. Sem ela a gente... era muito difícil, é muito difícil. Com ela é tudo, porque tudo que a gente precisa procura o apoio, o apoio a gente tem. Em mais um aniversário, a missão que a Casa Durval Paiva assume é a de continuar fazendo um trabalho que inspira e transforma vidas. Mas para isso, o apoio de toda a sociedade é fundamental. Esse desafio é manter a casa com esse serviço prestado de muita qualidade e de excelência. Na área da saúde, da educação, da educação profissionalizante. Para essas crianças e adolescentes que chegam e seus familiares de todo o estado do Rio Grande do Norte, e não só do Rio Grande do Norte. Nós temos 35 municípios de outros 6 estados que a gente atende. Da região Nordeste e região Norte, que em função do tratamento do CAN, são encaminhados aqui para o nosso estado. Então, assim, é realmente desafiador, mas é estimulante, é inspirador. O legal seria que a gente dissesse que era o último ano, que não tinha mais câncer, que estava todo mundo curado. Infelizmente, não. Mas é que antes, até de fazer qualquer ação, qualquer atividade com a casa, venha conhecer. É importante conhecer. As pessoas, muita gente da sociedade, do estado, já ouviu falar, mas conhecer são poucos. Então, a gente pede muito que venha aqui ver, venha aqui conhecer, venha aqui participar com a gente, ajudar no dia a dia e fazer a diferença. A sociedade continue nos amparando, continue contribuindo conosco, que é muito importante, porque a casa realmente é mantida pela sociedade. E que as mães e as crianças que precisem realmente cheguem até nós para que possam ser curadas, serem salvas. Porque muitas chegam aqui já praticamente no final e nós não temos como salvá-las. Então, é muito importante que realmente confiem no nosso trabalho e confiem em chegar até aqui para que possam realmente ter um tratamento digno. A gente espera que continuar fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível, que a gente consiga chegar às crianças o mais cedo possível, porque o diagnóstico precoce é fundamental para uma cura sem sequelas. E estamos aqui de portas abertas para a sociedade, para fazer a diferença, para continuar impactando positivamente e mudando a vida de tantas crianças e famílias. Música Música Música